Chegou o banner do Mu, isso quer dizer que a galera deu tiro no Mu, tentou pegar aí o Mu, meu vídeo de Summons tá no vídeo anterior, inclusive apresentando os eventos que chegaram na atualização do servidor chinês junto com o Mu Divino. Se vocês não viram, eu vou deixar nos caras, porque nesse vídeo, como vocês puderam ver aí na capa do título, no caso, o Mu Divino já conseguiu encontrar gameplays dele e inclusive teve uma luta que ele superou aí o dano do Tanatos. Então é essa replay que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu contei três replays dele, vou apresentar duas nesse vídeo, uma eu não vou porque literalmente era uma formação ruim, sem shielders, só com comandante Pandora e todo mundo foi eliminado pelo Money Gold na roda da 1, então foi uma luta bem paiosinha aí no geral. Mas aqui ó, o nosso top 14, aqui do servidor chinês, do meu servidor, ele está utilizando aí o Mu Divino e vamos conferir agora essa play e pra vocês avaliarem o potencial de dano dele, ou não, na verdade ele está enfrentando alguém e temos dois raros de touro aqui também, né? Beleza, deixa eu diminuir a velocidade aqui, então, qualquer coisa, vocês dão pause na hora que o dano do Mu for aplicado, tá certo? Toda vez que alguém jogar vai causar dano, né? Ele causou ali 13k na serafina, por causa do shield que ele já aplica, né? Passivamente no início da rodada de todo mundo. Até começar a dar aquele tanto de ataque em área. Então, o cara já está focando ali, o Mu, ó lá, deu o ataque passivamente ali e isso contribui muito na soma do dano que o Mu contribui na luta, né? Então ele usou sua skill 3 aqui, ó, 2 aqui e vai dar paralisia nos demais, mas meio que aí ficou inútil, né? A paralisia, porque quando chega a vez do inimigo, ele já perde a vez também, mas ele aplicou mais pra dar aquela sobrevivência a mais, né? Colocou ali no Odysseus e na serafina. Embora ele aplicou ali a paralisia, né? Então, olha, continua causando dano. Causou mais dano também aqui, o Ravinho de Touro. Olha lá, olha o PV que está dando aqui no Mu. Lembrando que o Mu, ele causa dano. Quanto mais skill do inimigo tiver, mais dano ele causa e toda vez que passa, o aliado, né? E toda vez que tiver uma virada de rodada, esse ataque passivo dele também aumenta o teto do dano, tá? Então isso aí é muito bom, porque o dano dele é crescente. Então foi aí, bateu ali, marcou o Mu Divino. Controlo ali o Alone, mas o Alone vai dar o ataque, né? Não, não, tá caro lá. Bi, ó, já tá caro com 18k de dano, mas não sei se o... Tava no teto do dano dele, que é esse carro anteriormente também. Então tá nato com o skin, que ainda não chegou. Lembrando que o Alone, ele é um dos parceiros que eu coloquei na tier list, né? Do Mu Divino, que ele contabiliza no aumento de dano do Mu, que não é qualquer buff que aumenta o dano do Mu, né? Então, ó, vai causar mais outro dano ali. Ó, 80 mil de dano passivo, cara. 80 mil de dano passivo. Isso é muito roubado. E aí ele usou a skill dele, ó, 100 mil que ele bateu ali no Uxels, que eu verifiquei. 100 mil de dano. Tá nato foi de base. Que talvez deva ser o teto de dano dele, não sei, mas... Olha só, 53k de dano passivo, cara. Ô, ele tá muito, muito, muito danudo. Muito danudo mesmo. Então vamos lá. É, pensando bem, eu vou mostrar a outra gameplay também. Daqui ele deu uma flopada, né? Só pra vocês avaliarem o time também e não fazer o mesmo erro do inimigo. Já que só duas gameplay também. Vamos prologar mais um pouquinho o vídeo, mas a gente vai ver um pouquinho mais das fraquezas do Mu. Porque aqui a gente viu como o Mu tá interessante. Ele nem tá numa build de shooters, né? Tem apenas ali o Rasg de Touro. Tem o Aloni, Lost Canvas. Ó, Lost Canvas. Ele também gera shield. Agora, o Oxel, Serafina e Thanatos, eles nem geram shield, né? Então teria aqui metade da formação gerando shield. E lembrando também que quando o Mu é curado, ele também gera shield. Então, olhando aqui os dados, olha a discrepância do dano até do Rasg de Touro passou do Thanatos. E olha a outra build aqui, né? Onde o Thanatos é o DPS principal e o Rasg de Touro tava com o DPS quase igual ao do Thanatos, cara. Tá assim, se somar todos os demais, não chegou ao dano do Rasg de Touro, né? Então, o Rasg de Touro tá bem danudo. Tá bem danudo e vou procurar mais gameplays dele pra eu fazer mais uma videoanálise dele após o buff, né? Que ele não está tão fácil de ser encontrado aqui, não, né? Então, esse aí é um BOzinho. Então, por exemplo, o Mu Divino, que combina muito com o Rasg de Touro, mesmo assim, das três plays que eu vou trazer aqui pra vocês, somente essa play é que tem o Rasg de Touro, né? E pelo menos ele fez bonito aí nas duas formações. O próximo aqui é um outro que eu também apresentei na minha tia list do Mu Divino, né? Que é a build Sangramento. Começou muito bem a build Sangramento, mas depois vai dar uma quedinha. Vocês vão conferir ali no vídeo que o inimigo consegue virar bonito. Mais um aqui, ó, a gente tem o Doku, o Shura, né? Dá shield para o Doku e pra ele mesmo, né? E o próprio Mu. Então, tá usando novamente três aplicadores de shield. Ah, não. Essa aqui que é o Comune Gold vai dar aquela virada. Então, vamos lá. Mas, pelo menos, ele já começou a fazer bonito aqui no início. E como ele dá, olha lá, oito mil que esse Mu causou de dano passivo, né? Olha o dano desse Tanatos, cara. Com quatro Higgs, ele eliminou uma Athena. Quatro Higgs, ele eliminou uma Athena. Que isso. Ó, mais oito mil. Reviveu e contou, né? Estranho. Conta como se fosse o vídeo de invocação que eu mostrei para vocês. Ó, bateu ali, ó. Já eliminou. Já ia bater no inimigo, mas o falecer, né? O Shiryu. Infelizmente, aí vai acabar. Só causou mais um daninho ali no Mani Gold. Foi de novo. Vai causar mais dano no Mani Gold. Olha o tamanho do escudo do Doku e do Shura. Obviamente, ele não estava com esse escudo todo no início, né? O Tanatos acabando com os escudos todos, né? Então, os demais nem escudo vão ter também. Só que aí, o Tanatos, ele ativou muitas esferas, né? Para o Mani Gold. E aí, o Mani Gold vai dar aquela virada bonita aqui, né? Não vai nem ativar sua Skill 2. Já vai direto para a Skill 3 e dá aquela limpeza. É Mani Gold, né, galera? É um personagem aí que dispensa comentários. Eu gosto muito de banir ele, inclusive. Porque eu não jogo muito com Mani Gold, né? Mas quando eu enfrento, ele incomoda bastante. Então, foi por causa disso aqui. E ele também não ter escondido o Kayn, né? Arrancou ali a alma do Kayn. Então, deixou ele desprotegido. Isso vai fazer com que ele desista aqui também. Então, vamos conferir apenas os dados aqui da luta. Para vocês verem um pouquinho aqui. Mas o Mu, ele não fez muita coisa, né? Porque ele atacou passivamente ali com a Atena, com o Shura e com o Doku. E acabou. Acho que ele nem jogou, né? Se eu não me engano. Agora eu não me lembro. E o Tannatus deu um ataque em arco. E fez aí o Tannatus passar dele. Agora, deixa eu mudar de servidor. Para a gente ver a outra play aqui do Mu Divino. Nesse servidor foi o top 45. Que utilizou ou enfrentou aqui o Mu. Mas é do servidor aqui, né? Então, vamos dar essa conferida aqui. E assim, vou ver se eu encontro mais gameplays dele. Até mesmo que eu quero pesquisar mais sobre o Haddon de Touro. Para trazer aí para vocês. Já que ele vai ser o próximo banner. Vamos trazer umas reviews aí. Ele não está utilizando nenhum gerador top de escudo, né? Está usando aqui o Alone, que gera escudo nele mesmo. E a Comandante Pandora. Que eles geram escudo neles mesmos. Então, foi. Ali, já arrancou a alma do Tannatus. Então, já acabou com o escudo. Atena, né? Atena já acabou com o escudo também, ó. Da galerinha. Sobrou só o do Alone. Ele está com um pouquinho de escudo aqui. Vai causar dano ali passivo. Nem consegui identificar quantos que bateu ali. Isso foi 24 mil. Não, 24 mil não. Ele não bate 24 mil. Bate 8, 13. Pelo menos na rodada 1. Então, já eliminou um ali. Deu um ataque básico para... Para ativar o escudo em todo mundo. Que é uma boa... Não deixa que isso é uma boa estratégia também. Aí, o Afrodite vai e limpa todo mundo. Então, é isso. O que essa Comandante Pandora está fazendo nessa formação? Se nem colocou o flagelo na rodada... Esse aqui é não. Esse aqui é a Marechal, né? Ah, é a Marechal. Nossa, viajei. Que era Comandante Pandora. Então, a Marechal sim. A equipe que está legal mesmo. É o Afrodite do inimigo que deu aquele rebento. Embora ele não tenha cura, né? Eu gosto que tenha uma cura com a Marechal. Mas, o Afrodite deu aquela ajudada na assolação, né? No inimigo todo. Além de Aldebaran ter feito aqui a chacina com o Thanatos. Então, uma gameplay que não deu para demonstrar muito do Mu. Mas, aquela primeira gameplay dele mostrou ele muito legal com a build. E, mesmo a build sendo derrotada lá pelo Manigold. Deu para ver como que foi bem... Foi legal a investida, né? A build com a build com o Mu. E é isso, galera. O Mu, aparentemente, eu acredito que... Eu não daria cinco estrelas para ele. Porque, até mesmo, ele depende aí de alguns combos, né? Então, isso é um limitante estratégico também. Para você não socar ele em qualquer formação. Igual o Manigold, Saksapur e o Ontanatos. Que são mais inclusivos, né? Em informações. Mas, no geral, eu estou com expectativa que... Devemos encontrar ele no Jamiel. Mas, isso a gente vai ver na próxima segunda-feira. Se ele vai aparecer ou não. Tá certo? Então, é isso. Esse aí foi um pouquinho do Mu Divino. Dos top tier. Do potencial de dano que ele pode causar também. Qualquer coisa, vocês retornam no vídeo. Dê um pause no momento do dano que ele está aplicando aí também. Para vocês terem mais noção. E deixem aí seus feedbacks. Eu gostaria de saber do que vocês estão achando. Vou ficando por aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui!